Vamos iniciar nossa aula perguntando o que é um paralelepípedo. O paralelepípedo é um prisma quadrangular que tem paralelogramos como bases, ou seja, as seis faces do paralelepípedo são paralelogramos. Então vamos ver aqui alguns exemplos de paralelepípedo. O primeiro é o chamado paralelepípedo reto. Por que ele é chamado reto? Porque as áreas laterais dele formam com a base sempre em 90 graus. Aí tem o paralelepípedo oblíquo. Pode observar que a lateral dele não forma 90 graus com a base, forma um outro ângulo. Esse é o oblíquo. Aí nós temos o paralelepípedo reto retângulo. Quer dizer que além das laterais dele formarem 90 graus com a base, a base dele aqui é um retângulo. Aqui nesses anteriores são paralelogramos, mas aqui é um retângulo. E o outro que é um bem especial, que é chamado de cubo, também conhecido como hexaedro, é um paralelepípedo em que todas as faces são quadrados. Então ele é reto e todas as faces são quadrados, ou seja, são retângulos regulares. Todo retângulo regular é chamado de quadrado. Ok? Vamos ver agora os elementos de um paralelepípedo. Especificamente o paralelepípedo reto retângulo, que é o mais utilizado nas questões-problemas. Então está aqui o paralelepípedo reto retângulo. Então o primeiro elemento que a gente pode destacar aqui é esse que a gente está chamando de A, que é o comprimento. Então ele tem um comprimento. O segundo elemento é aqui, que nós vamos chamar de B, que é a largura. E o terceiro elemento é esse elemento que a gente chama de C, que é a altura. Então esses são os três principais elementos do paralelepípedo. O comprimento, a largura e a altura. Mas existem outros elementos, como por exemplo essa diagonal. Cada uma dessas seis faces aqui apresenta uma diagonal. E observe que quando você passa esse traço aqui, que é a diagonal, bem aqui na base forma um triângulo retângulo. E aqui é o D, que é chamado diagonal da face. Na verdade todas as faces apresentam uma diagonal. Então a gente está se referindo a essa de baixo. Mais adiante nós vamos ver qual é a fórmula utilizada para calcular essa diagonal. Então aqui ele tem seis diagonais. Para cada face você vai destacar uma diagonal. E o outro elemento é esse que atravessa desse ponto mais baixo até o ponto mais alto. Aqui forma um triângulo retângulo também. Aqui nós vamos chamar de D, que é a chamada diagonal do paralelepípedo. Ela atravessa aqui no espaço. Beleza, gente? Vamos adiante. Áreas, diagonais e volume de um paralelepípedo. Então vamos pegar aquele mesmo desenho do slide anterior. E aqui nós vamos verificar como é que se calcula a área da base. Olha, gente. A área da base é essa área que aparece aqui. Então A vezes B, ou seja, o comprimento multiplicado pela largura. Então A vezes B vai ser a área da base. Nós temos a área lateral. O que é a área lateral? É a soma dessas áreas que ficam aqui. Essa área aqui mais amarela. Tem uma lá no fundo. Essa aqui da frente e a outra de trás. Então na verdade são quatro áreas que ficam na lateral do paralelepípedo. E a nossa fórmula fica assim. Por que duas vezes A vezes C mais B vezes C? A vezes C é essa área da frente aqui. A vezes C, já que isso aqui é um retângulo. Como ela repete lá atrás também, isso aqui vai ser multiplicado por dois. A outra área é B vezes C. Então B vezes C, que também é um retângulo. Ela repete aqui atrás também. Então por isso que soma essas áreas e multiplica por dois. Então vai dar a área desses retângulos que estão ao redor aqui do paralelepípedo. A área total, gente, para qualquer prisma, sempre vai ser a soma das bases mais a área lateral. Mas aqui especificamente para o paralelepípedo, nós temos A vezes B, que é essa parte de baixo. A vezes B. Como tem duas áreas, uma aqui em cima e outra aqui embaixo, nós vamos multiplicar por dois. A outra área é A vezes C. Aqui, A vezes C. Tem uma área aqui e tem outra lá atrás. Multiplica por dois. E B vezes C, que é essa largura aqui, vezes a altura, que também repete aqui atrás. Então por isso que a gente soma todas as multiplicações e depois multiplica por dois. Essa aqui é a área total. A diagonal da face, que é esse Dzinho que aparece aqui embaixo, aqui formou um triângulo retângulo. Então se eu quero calcular essa diagonal aqui embaixo, eu vou aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Então vai ficar assim, a distância, que aqui nós estamos chamando de diagonal, essa distância daqui até aqui, é a raiz quadrada de A² mais B². Isso aqui nada mais é do que a aplicação do teorema de Pitágoras. E a outra diagonal é a diagonal do paralelepípedo, que é essa diagonal aqui que atravessa de um lado ao outro, que nós estamos chamando de D. Basta você pegar a raiz quadrada das dimensões. Raiz de A² mais B² mais C². E aí nós temos essa fórmula aqui embaixo. Ok? E o volume nada mais é do que o produto das três dimensões. Você vai multiplicar aqui. Comprimento vezes a largura vezes a altura. Isso aqui vai gerar o volume do paralelepípedo. Música 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 Música